Bom, e agora vamos ao nosso giro pelo Congresso, porque a Comissão Especial da Nova Previdência continua a fase de debates. A repórter Selma Dias acompanha tudo por lá. Bom dia, Selma! Oi, Mara, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o assunto forte da semana por aqui será, sem dúvida, a reforma da Previdência. A discussão do parecer do relator Samuel Moreira recomeça amanhã, será a terceira sessão de debates, ainda tem ali 78 deputados na fila aguardando para se posicionar sobre o texto e isso indica que essa fase só deve terminar na quarta-feira. Depois disso, a votação pode acontecer a qualquer momento, ainda não tem acordo, a oposição promete dificultar, mas o governo acha que tem força para colocar esse assunto na mesa. E aí no meio disso tem um detalhe, hoje é feriado de São João, a semana é de festas pelo Nordeste e tradicionalmente os parlamentares costumam ficar nos estados, isso pode esvaziar a casa e também dificultar a formação de quórum para essa votação. O próprio presidente Jair Bolsonaro já conta com atraso aí de uma semana nesse calendário. Independentemente da data, nós teremos dia de muita articulação pela frente. De um lado, os integrantes da equipe econômica e também os líderes do governo devem intensificar as estratégias de convencimento dos parlamentares. E na outra ponta ali é a oposição sempre resistindo e dificultando essa aprovação. Esse é o cenário que se desenha aqui para essa semana, Mara. Obrigada pelas suas informações, Selma.